Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje tem o que? SSD da Kingston Cenário novo Rapaz, o negócio está ficando bom, hein? E vamos para o vídeo, então, ué Que hoje você vê o SSD Kingston Manda aí, produção Chegou a mercadoria Que maravilha, hein? Vamos abrir o pacote Eita, rasgou Beleza Terminou de rasgar a sacola agora Alegria é boa quando vem Única E alegria é maior ainda quando vem da obra dupla Consegui abrir o pacote Maravilha Vamos lá, então Segura aqui, abriu por baixo E oi, saiu O SSD Kingston Que maravilha Bom, eu vou deixar para vocês o link Da onde eu comprei Veio do vendedor Deixa eu ver aqui o nome do vendedor Cadê? 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 Super Best ColorTech Online Limitada Beleza Lá de São José dos Campos Saúde para a galera que assiste o canal aí de São José dos Campos, hein? Então, vamos às configurações Do SSD Ele é um SSD de 120 GB Beleza Vou colocar algumas descrições para vocês aí Ele... Vou falar para vocês como ele é Ele é bem... Ele é super fino Mas muito fino mesmo Finíssimo Ele é um alumínio escovado Meio asprozinho, escovado A logo marca da Kingston A entrada é SATA Já é SATA 3 no caso, né? Douglas, compensou comprar esse SSD? Bom, meu amiguinho Cheio das dúvidas Com certeza compensou Foram dois SSDs Eu paguei 170 reais em cada um E já com o frete incluso São para duas máquinas de trabalho Então, compensou muito Não teve trabalho na hora de abrir Bem simplesão mesmo Saiba por baixo aqui, ó Ó Esse aqui está lacradinho Vamos abrir ele aqui E... Opa E... Ah! Ó Ó Passou o dedo E... Salve por baixo Zero bala Lacradinho O vendedor foi super atencioso Entregou dentro da data Correios atrasou Como sempre, normal Aqui, ó A espessura Aqui, ó SATA 3 6 GB Dá para ver na caixa A caixa veio lacrada E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Vai ficar na descrição mais dois vídeos aí E vamos testar Ver qual é desse... Croma aqui Vamos ver como é que vai ficar Valeu Tchau 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 wassSON Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON